Há quanto tempo você não anda numa Brasília? Pois é, eu estava te contando que eu andei quando eu era criança. Viajei de Curitiba para Guaratuba, Guaratuba para Curitiba. Uma Brasília, ia para o colégio na Brasília dos meus pais. Nas buscas que a gente faz com o seu nome, sempre aparece a questão que você é uma artista muito politizada, que você defende suas bandeiras e não se omite em nada disso. Quando que começou essa história? Quando você percebeu que isso era importante na sua vida? Eu comecei, acho que no colégio. Existia uma juventude sempre pensante, né? Pelo menos. E mestres também, formadores. E uma questão social no nosso país que pedia, que impede que você pense nele. Pense no melhor caminho, né? De construção de sociedade. E a gente, acho que cresci vendo desigualdade. Quem não cresceu, né? Vendo esse conflito da festa de final de ano, dos presentes da família e de pessoas que não têm isso. E, tipo, miséria mesmo. A gente cresceu num país que lidava com a miséria existente em qualquer lugar. Acho que se você fica no Congresso ou no Senado, por exemplo, né? Se você fica muito tempo com alguém sempre abrindo a sua porta, você não posta mais a mão numa maçaneta durante 20 anos. Com certeza você está sob uma influência... Você se distancia demais da realidade. É alienante do que é a população do seu país, né? Então eu realmente não acredito nesse político. Que se isola dentro de um cargo ou de cargos de poder constantemente durante muito tempo. E não vão em direção ao seu povo, em direção às questões, à problemática do seu povo. Por exemplo, você, atriz, cantora, há muitos anos, está na maior emissora do país, então deve ter muita gente disposta a abrir a sua maçaneta há uns 20 anos. A questão é... Você procura se aproximar? Você é do tipo daquela pessoa que não deixa de fazer o que você tem que fazer no dia a dia? Não deixa de ser uma pessoa comum? Sim. Eu não tenho uma vida tão glamourizada. Realmente não tenho. Minha vida é bem, bem... padrão brasileira. Acho que o Brasil é normal. Pô, acho que a gente já tive experiências incríveis, assim, né? Estudando minha família em Itajubá, no centro de Minas. Com minha avó, a formação dos meus tios, meu tio Marcos Onísio. Pessoas que lidam com a terra, que trabalham em Chubatoque. Te vi isso com tribos indígenas também. Você fez um filme, né? Um documentário que eu curti lá sobre os palhaços sagrados da tripa do Graô. E ali eu aprendi muita coisa em termos de filosofia, de um modelo de uma sociedade que possa absorver, integrar e lidar melhor com o seu lado sombrio, sabe? E uma igualdade de existência. Defeitos todas as pessoas têm. Problemas existenciais inerentes ao ser humano. Mas em algumas sociedades, você neutraliza o que há de sombrio de um jeito que você integra isso de uma maneira mais saudável. Você acha que no seu caso, ao defender as ideias, ao ir a fundo, ao ir em loco e estudar participativamente, ser bonita atrapalha? Há preconceito em relação a isso? Não só de quem vai te ouvir, mas com quem vai te receber? Há preconceito de ficar com todo mundo, pra todo mundo, de tudo quanto é jeito, né? Preconceito pra tudo, pra todos, né? Nós vivemos num mundo muito cheio de preconceitos, né? Sempre. Tendo o presente, lidar com as mudanças, aceitar o desconhecido, aceitar o diferente, é uma questão também pra gente, né? Vinde a questão dos homossexuais, dos heterossexuais de algum modo diferente, assim, enfim. A gente vive numa sociedade muito discriminatória, né? Mas você passou por alguma coisa assim? Já experimentei quando eu era jovem, assim, entrando num, eu tava indo num encontro de comunidades alternativas e alguém, assim, questionou a minha presença, assim, porque eu tava, sei lá, não entendeu quem eu era, né? É, eu conhecia bastante. E aí, mas assim, eu nunca experimentei isso numa tribo indígena. Interessante, né? E que ali você é completamente diferente. Vai eu, diferente em questão. Lá na fanpage, quando eu coloquei que a gente ia conversar, uma das perguntas, na verdade não foi uma pergunta, foi uma sugestão da Adriana, que queria, que ela lembrou de quando a sua filha nasceu. Que você passou por uma experiência incomum, talvez, pra maioria das mães das gravidezes. Teve uma filha muito prematura, você teve que se mudar pro hospital. E foi mais ou menos nessa época, você era muito nova, você tava também começando com tudo isso. Muda muito de lá pra cá? Assim, aquilo foi o divisor total, já, com o seu nascimento da Clara. Hoje ela tem 21 anos, né? Uma amiga, assim, que tem gente pra caramba. Super, muito legal, né, gente. Tipo, ver assim, nossa, tem que lembrar desse tempo. Porque realmente muitas coisas passaram. Mas eu tenho amigos dessa época, né, de Belo Horizonte, que é um lugar que a gente ficou. Você se mudou pro hospital, né? Você passou a morar, ela nasceu por 6 meses, foi isso? Você se mudou pro hospital pra cuidar dela? Eu tive um apoio muito carinhoso. Tive um apoio muito carinhoso do doutor Salvador, da família dele toda, né? E a gente codificava no hospital. Eu virei meio que uma assistente social, né? Porque eu ficava cuidando da minha filha pra caramba lá presente, e aprendendo a ser mãe daquela maneira. E ao mesmo tempo, junto com a Orleans, a gente participava de campanhas pra conseguir apoio pros hospitais públicos. A região mesmo que o chefe da UTI do Hospital Matetei era chefe do Odete Baladares, né? O diretor Odete Baladares pro hospital público. E a gente fez muita coisa pra conseguir melhorar as condições pras outras crianças lá. Então foi um movimento, assim, muito visceral com a cidade, com essa questão da cidade, com as orações das pessoas do Brasil inteiro. É impressionante esse poder. O consciente e o inconsciente coletivo, né? Quando você recebe essa... Você se sente na carne, assim, sabe? Essa torcida organizada, assim, do que... Faz diferença na hora? Pra sua recuperação, recuperação do bebê? Como você tá passando por momentos difíceis e sendo carregado por um colchão de amor, assim, sabe? Por um respaldo afetivo, assim, muito grande. Foi essa... A experiência do nascimento da Clara foi uma experiência de amor mais intensa. Mas, pô, minha vida tem... Não, né? Você tem religião? Eu não tenho uma religião. Assim... Eu... 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 Acho que... Aquela coisa, o inconsciente é tão vasto. Acho que tudo é possível. Sabe? Eu acho lindo o Brasil. Eu acho lindo que você andar e você vê o Cerrado aqui do lado. Isso é... Você consegue ver o horizonte, né? Você vê o céu. E isso te tem grama e jardim em toda parte. Deus conserta. Porque é muito bonito isso na cidade. Tomara que Deus conserta. Porque os políticos não tão muito afim, não. Tem gente querendo construir prédio pra tudo que é lá. Ai, Deus, minha ideia. Não, não. Quando é que você vai gravar um CD e levar a carteira de cantora, assim, ultra sério mesmo? Eu levo a sério. Eu levo a sério. Eu tô fazendo uma peça. Eu compus a trilha junto com o Fernando Alves Pinto e o Marcelo H. A gente tá concorrendo ao Prêmio Shell de melhor trilha. E a gente tá fazendo a caravana tonteria. Que sou eu, o Fernando Alves Pinto, o Paulo Braga no piano e o Zéle Silva no contrabaixo. E agora, com essa história do deitaço, que é muito legal. Vi falar que aqui em Brasil o esquema é melhor ainda. Deitar e rolar na grama. Não, tem várias possibilidades. Eu quero. Do deitar na BR até a grama, qualquer coisa. Falando nessa questão do deitar na BR, você sente que as pessoas estão muito patrulhadas, assim, na internet. Todo mundo tá disposto a falar mal, a criticar, a dar opinião sobre tudo. Qualquer coisa. E azar. Tem essa proteção. Tô atrás da telinha. Eu posso ser o all boys que eu quiser. Eu acho que sempre existiu uma manipulação e distorção de informação. Principalmente em revistas jornais, sempre existiu. Na internet, parece que a velocidade é mais rápida disso acontecer, da informação chegar e também de você desfazer. Até acho mais democrático que existe esse movimento de internet. No caso do que aconteceu lá do deitaço, que gerou o deitaço. Primeiro veio uma coisa distorcida de uma realidade, uma visão bem negativa de um acontecimento. Distorcida mesmo. Falciou informações. Falcificou informações mesmo. Até vi o esclarecimento e vi o rebate daquilo, daquela crítica, daquele policiamento moralista, né? Em relação a tomar um porre ou tomar dois copos de piscosal. É independente de se beber muito, beber muito. Curtir uma noite com amigos. Uma noite com amigos, cantar e daí deitar no chão e ver as estrelas. Como se fosse um problema deitar no chão e ver as estrelas também, né? Deveria ser muito legal isso, né? Eu acho que esse jornalzinho particular, que é o Facebook ou que é uma... Jornalzinho de fofoca ainda, né? De fofoca ou de você colocar a sua própria opinião. Eu vejo mais assim. Eu vejo esse exército, esse direito do cidadão, de ter um espaço aonde por mais que falem de mim no jornal, que falaram do jornal, mal do jornal, eu tenho um lugar onde eu posso colocar a minha versão. A verdadeira, né? Pra gente terminar, eu queria que você cantasse. Ah, aqui? É. Alegria Alegria Pra tocar a batucada As morenas pro sambar Quem samba tem alegria, minha gente Era triste e amargurada Inventou uma batucada Pra deixar de padecer Salve o prazer Salve o prazer Salve o prazer Na tristeza eu não quero saber A tristeza me faz parecer Vou deixar a cruel Nostalgia Vou fazer Batucada De noite De dia Vou sambar Isso é muito grave, cara Tchau Tchau